E mudando de assunto, toda sexta-feira você acompanha aqui no TVU Jornal Dicas do Quadro Mais Verde. E a dica de hoje é sobre como montar mini jardins. Vamos acompanhar! Oi gente, hoje é sexta-feira, dia de Quadro Mais Verde e olha só, estamos de volta aqui na Silvia D'Alto que vai dar uma dica muito bacana, que você vai precisar usar a sua criatividade. E bem simples, só pegar aquela mudinha que você tem em casa, uma bacia, um vaso e olha lá, fazer um mini jardim para colocar aí no seu escritório, na mesa, num balcão, no quarto. Vamos lá Silvia, como que é? O que eu vou precisar para montar o jardim é o suporte, alguma peça que você tenha em casa, A manta de bidim, para eu fazer o dreno, ele funciona como um filtro para a terra não sair direto pelos buraquinhos. E aí nós vamos com o substrato, pôr a terra para começar o mini jardim. Olha, ela pode usar a planta que ela quiser, porque num recipiente pequeno não vai crescer muito. Aqui no caso eu estou usando uma pata de elefante, uma mini, ela não vai crescer nesse tamanho de base. E eu vou fazer um jardim com uma frente, porque ele pode ser um jardim para todos os lados ou pode ter uma frente. Não vou usar muitas plantas, vou trabalhar com bastante elementos, para ficar um mini jardim assim, rico em detalhes. Olha, bem simples, para tirar a muda, não tem problema de não sair o torrão inteiro. E nós vamos encaixar ela. O importante é você manter o equilíbrio do jardim. Como se fosse um jardim grande, mas é pequeno. E vai muito da criatividade, do teu astral naquele dia. A suculenta, ela dura mais, né? Dura. A suculenta, eu gosto muito de trabalhar com a suculenta, porque ela não requer muitos cuidados. É pouca água. E ter o cuidado também de trabalhar com plantas que gostam ou de muita água ou de pouca água. Não dá para misturar as duas. Plantinha, quando tem um pouco assim de espinho, ou você trabalha com pinça, ou com luva. Eu aqui vou improvisar, vou pegar um musgo e vou, para não machucar minha mão. Bom, essas são as plantinhas, né? Agora é a parte dos detalhes, isso mesmo? Vamos começar com as pedrinhas agora. Eu posso tanto fazer uma cobertura com uma outra pedra aqui, como posso vir direto com a pedrinha branca. Como esse jardim, ele tem uma certa manutenção mensal, aqui eu vou pôr direto a pedrinha branca. Não pode ver terra, tem que ficar bem fechadinho. Depois que eu fizer essa forração, se eu quiser usar algum outro tipo de pedra, para fazer algum detalhe, aí fica bem legal também. Outra cor de pedra, não precisa ser só pedrinha branca. Se for para o quarto de uma criança, por exemplo, uma menina, pode brincar também com brinquedos, casinhas. Sim, nós vamos fazer uma coisa bem legal, já já. Vai ver. Dá várias opções. Para um escritório, pode trabalhar com representatividade também. Pode colocar alguma coisa assim, pedrinhas douradas, para representar prosperidade. Tem várias. Ó, quarto de menina. Fazendo esse detalhe. Podemos também, em cima dessa pedra, fazer um detalhezinho com o nosso conhecido musgo. Fica bem legal. Uma pessoa religiosa. São vários detalhes que a gente pode usar em um mini jardim. Olha, tem umas pedrinhas, umas bolachinhas bem pequenininhas de madeira, que eu posso fazer um detalhezinho também. O que vale é a criatividade, né? O que você está pensando no dia. E amanhã eu posso vir aqui, mudar tudo, usar o meu mini jardim como uma terapia também. E como que é a manutenção desse mini jardim? A manutenção do mini jardim, ela é bem simples. No caso aqui, como eu usei plantas que não gostam muito de água, se ele estiver dentro de casa, eu vou jogar água uma vez por semana. Se ele estiver externo, que for pegar algum raio de sol, muito sol ela também não gosta. Se for pegar uns raios de sol, aí você vai molhar duas vezes por semana. O solo não pode ficar úmido nesse tipo de mini jardim. Bacana, lindo mesmo. E daqui saem outras mudinhas, dá para fazer outro mini jardim daí para frente e virar até um comércio. Sim, com certeza. Tem muita gente que tem para vender, vem aqui, oferece, porque tem muitas mudas. Legal mesmo. Silvia, mais uma vez, obrigada aí pela dica. Maravilhoso mesmo. Sempre com dicas ótimas aí para o pessoal. Tenho certeza que o pessoal de casa vai adorar. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês. Gente, até a semana que vem com mais dica. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês.